Olá, amigos do Clipes, eu vou passar para vocês agora um áudio legal que vai mostrar como é que se joga Pokémon GO no Moto G2. Muita gente tem dúvida se vende o Motorola G2, se joga Pokémon GO com ele ou não, se ele roda Pokémon GO normalmente, roda numa boa, mas não adianta eu falar, eu tenho que mostrar para vocês como dá para jogar sim o Pokémon GO no Motorola G2, afinal de contas esse é um celular que já foi lançado há dois anos, um celular considerado antigo, 1GB de RAM, 16MB de memória, mas roda numa boa o Pokémon GO. Eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês. Eu estou numa área externa, portanto dá para você ver tranquilamente o GPS, o sinal do GPS, e aí vocês já vão ver o mapa, já vai abrir numa boa, quer ver? Essa abertura vai antes que ela é assim demoradinha, mas não é porque é no Moto G2, todos os celulares ela tem um lá, é prazo, abrir. Eu vou ver aqui carregando rápido, abriu, já identificou o mapa, olha que beleza, eu já coloquei um sim, isso aqui é para ser mais rápido para pegar um Pokémon, isso aqui eu não consegui, já sumiu, eu peguei o seu outro alião lá, olha, vou pegar um Pokémon aqui, já peguei, tá vendo? Bem fácil, olha, escapou, vocês podem perceber que consegui numa boa jogar, consigo dar o zoom, consigo me afastar com pinça, numa boa, consigo ver os itens, isso tudo no Moto G2, consigo ver os itens do Pokédex, uma boa, tá vendo? Então, dá sim para jogar Pokémon GO no Moto G2. Valeu!